Faz de conta que me ama E me beija sem pudor Pode ser um beijo falso Verdadeiro o que for Não importa a falsidade Todo beijo tem sabor Mas se for um beijo ardente Faz de conta que é amor Faz de conta que me adora E me abrace com calor Não importa se é mentira Faça isso por favor Afinal até mentira Sinto boa tem valor A verdade não importa Faz de conta que é amor Faz de conta que eu sou Aquilo que você sonhou Que por força do destino Nunca se realizou E você não imagina O bem que pode me fazer Um pouquinho de ternura Um pouquinho de prazer Faz de conta que me ama Ama Faz de conta que me adora Faz de conta que é amor Faz de conta que me adora E me abrace com calor Não importa se é mentira Não importa se é mentira Faça isso por favor Afinal até mentira Sinto boa tem valor A verdade não importa Faz de conta que é amor Faz de conta que eu sou Aquilo que você sonhou Que por força do destino Nunca se realizou E você não imagina O bem que pode me fazer Um pouquinho de ternura Um pouquinho de prazer Faz de conta que me ama Ama Faz de conta que me adora Faz de conta que é amor Ama Faz de conta que me ama Ama Faz de conta que me adora Faz de conta que é amor Faz em volta, faz em volta